Música O deputado Júlio Rocha promoveu um encontro no auditório da Alerj para discutir o bullying e o cyberbullying nas escolas. Na ocasião também foi feita uma homenagem às vítimas do massacre ocorrido na escola municipal Taço da Silveira, em Realengo, que completou 12 anos nesse mês de abril. O evento começou com um minuto de silêncio, em lembrança às 12 crianças que morreram no dia 7 de abril de 2011. Adriana Silveira é mãe de uma das vítimas. Depois da tragédia, ela criou a Associação Anjos de Realengo, que luta por mais segurança nas escolas. Muito triste a gente acordar e ver nos noticiários que está acontecendo novamente, novamente, novamente. Eu venho fazendo um trabalho incansável, acabei me reunindo com os outros familiares das outras tragédias, de Suzano, de Goiânia, enfim. A gente acabou criando um grupo e a gente tem debatido muito sobre isso, o que vamos fazer, por onde vamos começar, enfim. E a luta não pode parar. O desembargador Ciro Darlan, ex-titular da Vara da Infância e Juventude, lamenta que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 31 anos, não esteja sendo respeitado. Disse também que a escola precisa construir uma cultura de paz e não de ódio. 31 anos de vigência e nada mudou. Nós estamos assistindo hoje, hoje mesmo, agora na cidade do Paraná, uma pessoa matando crianças, como fez Herodes do tempo, que queria matar os prováveis Messias. Quer dizer, nós não, como civilização, nós não evoluímos nada, nós continuamos matando crianças covardemente, agredindo crianças covardemente. Nós temos que ter dentro da escola uma cultura de paz, não uma cultura de violência. Nós não podemos admitir que crianças continuem praticando bullying umas contra as outras, professores praticando contra crianças, crianças praticando contra professores. A escola é um lugar, assim como a família, um lugar de construção da paz. O deputado Júlio Rocha apresentou um projeto de lei já em tramitação na Alerje que institui a Semana Verde e Branca de enfrentamento ao bullying e ao cyberbullying nas escolas públicas e privadas do Rio. A proposta, em parceria com a deputada Renata Souza, altera uma lei de 2013 e sugere uma série de ações nas escolas que devem ser acompanhadas por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. O texto será votado no plenário em regime de urgência. Vem visando a gente combater esses incidentes dentro da escola, criando um grupo de trabalho. E o meu é mais para conscientização, para a gente poder chamar a atenção da sociedade para realmente esse problema. Antes era um problema fixo dentro da escola, agora a criminalização já está vindo de fora para dentro. Já estão começando a achar isso legal. Eu acho que é aí que mora o perigo. Hoje a gente não tem mais segurança nem dentro da escola. Hoje a gente não tem mais segurança nem dentro da escola.